E é o seguinte, tem uma regra na casa, só funciona 5 CPIs, não pode funcionar mais do que 5 CPIs ao mesmo tempo. E já tem 5 CPIs. O que eles fazem logo no começo do ano? O que é essa 5? A CPI folclórica, a CPI que sai do nada e vai pra lugar nenhum. Eles montam um monte de CPIs só pra preencher a pauta e obstruir, né? Mas pode funcionar uma cesta em caráter excepcional. Precisa de 32 assinaturas, aí o presidente faz um projeto de resolução e submete ao plenário. Aí se for aprovado por maioria simples, tá instalada a CPI. Senhor presidente, você pode apontar as outras 5 CPIs que estão instaladas na casa? A gente faz isso, não lembra. O senhor não sabe? Tá no diário oficial.